Lá no Cuiá, ô Flavio, fizeram o dono da loja de refém Flavio, Flavio, ô Flavio, eu sei onde é essa loja Júlio Oi Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, o alvo do bandido foi essa loja de celulares que fica aqui no bairro do Cuiá Próximo a ladeira do Cuiá, zona sul de João Pessoa A informação que a gente recebeu foi a seguinte, um homem vestido com a roupa de um trabalhador da construção civil e um operário Chegou aqui nesta loja com um celular dizendo que ia fazer um conserto E aí quando ele entrou o dono prontamente o atendeu pensando que ele queria os serviços do estabelecimento Mas aí quando o dono pegou o celular para ver o que estava precisando, o que estava faltando Ele puxou uma arma e anunciou o assalto Em seguida colocou o enforca gato, como a gente conhece, na mão do proprietário Deixando ele assim preso A informação que ele ainda teria espancado o proprietário do estabelecimento e feito o rapa Levou 26 aparelhos celulares e um notebook E em seguida fugiu com rumo ignorado O dono, bastante nervoso, teve que fechar o estabelecimento e ir para casa A polícia foi acionada, realizou rondas Mas até o momento nenhum sinal do bandido que fugiu, olha Deu com fé no mundo e até agora não foi localizado Agora notem que nós estamos aqui em uma via bastante movimentada Aqui olha, ladeira do Cuiá, como todos conhecem Aqui é a via que liga bairro do Geisel ao Valentina de Figueiredo Que passou, Valfredo, mostra aqui por favor Aqui olha, ladeira do Cuiá, fica aqui em frente Isso aqui é uma via de bastante movimento É todo o tempo assim, tanto faz manhã, tarde e noite É sempre esse movimento E aqui ao lado fica a loja Se Valfredo virar, não dá nenhum giro aqui de 180 graus Você já vê aqui o estabelecimento Pois bem, foi justamente aqui que aconteceu esse assalto Agora há pouco, praticamente na luz, no pingo do meio-dia, como a gente chama Saldo, portanto, de 26 celulares levados Um notebook e um dono aí, um trabalhador proprietário Traumatizado com a ação desse bandido inescrupuloso Que chegou-se passando para o trabalhador E deu esse prejuízo A polícia fez rondas, mas infelizmente até agora Nada do bandido, viu Erlin? Eu volto contigo Obrigado Flavinho, obrigado Flavinho Na ladeira do Cuiá, coitado do proprietário da loja de celular Tá? Coitado do proprietário da loja de celular Levou mais de 20, 26, 28 celulares Quebrou, acabou, vai fazer o quê? Se uma loja de telefone, né, de bairro Perde 26, 28 aparelhos, vai sobreviver de quê? Me diz aí, vai viver de quê? Quando eu digo, quando eu trago essa informação aqui Eu lembro de você que é proprietário de pequena loja Porque não é só loja de celular que eles estão indo, não Me diga um segmento que a bandidagem não tá indo Me diga aí Cabeleireiro, celular, padaria, funerária Me diga aí o que a gente já mostrou aqui Hein? Loja de cosméticos, de perfume O que mais aí? Vai me dizendo aí Restaurante, padaria, pizzaria, pastelaria É desse jeito Lembra que eu dizia o ano passado Ó, vem um vírus aí Que, atenção você comerciante Vem um vírus aí Que se você sobreviver da pandemia Ele pode te quebrar Que é o vírus do perdeu Perdeu, 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 perdeu Olha aí, ó, perdeu Vai fazer o que agora? Me diz aí, Júlio César Ó, Júlio, se tu fosse o dono Dessa loja aqui, meu diretor Júlio César Tu ia fazer o que agora? Eu ia tomar um remédio e dormir Ou não é? Agora, infeliz Há um policial passando na hora, assim Querendo comprar um chip Há um policial paisana Querendo comprar um chip Com a abstinência de dar um chip Ô, rapaz Que é que tu tá me filmando aqui? Desse lado eu fico com o nariz aqui Deixa eu sair do cuia É, vê, esse meu ângulo aqui não dá Eu já disse, sai ele aqui, ó Ó, pega o nariz de lá pra cá As máscaras, né? Hoje em dia a máscara aqui Eu vou processar o... Eu processo aqui, não tem que comprar A máscara aqui